Hoje nós vamos fazer uma salada de maionese para todas as ocasiões e para acompanhar qualquer tipo de carne. Eu gosto de salada de maionese no churrasco. Não tem nada melhor do que um arrozinho, uma salada de maionese top, igual essa que você vai fazer para a gente, uma farofinha com uns pedacinhos assim de bacon e carne. Não pode faltar o molho à campanha. Alguns chamam de molho à campanha antes de vinagrete, eu chamo de molho à campanha. Mas essa maionese é top. É top, pessoal. Você gosta com o que? Com pernil, carne assada? Eu gosto de maionese com frango, com bife, com carré, carne assada. Combina com muita coisa, né? Combina com praticamente tudo, né, pessoal? Estou pensando aqui, até com macarrão eu gosto. Eu amo. Macarrão, farofa e maionese. Delicioso. Bom demais. E é facinho. E eu vou começar aqui fazendo o que? Primeiro, quero dar boas-vindas. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Desculpa demora. Por motivo maior, aí tivemos que começar agora, mas estamos aqui. O que você achou da panqueca que você comeu? Que eu comi, que eu fiz de manhã. Maravilhosa. Sabe o que é maravilhosa? Maravilhosa, gente. E o recheiozinho de calabresa. Parabéns. Aí, gente, tirei onda, tirei onda. Tirou onda. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o bacon para fritar. Tá? Bacon. Coloquei bacon aqui em tirinhas. Vou botar mais um pouquinho. Já começa a subir aquele cheirinho gostoso, né? Porque bacon é gostoso. Hum, cheirinho bom. Enquanto esse bacon frito, eu posso falar com o pessoal aqui? Pode e deve. Então, tá bom. Oi, boa tarde, Beth. Beth Chalos. Maria Teresa Galvão, boa tarde para você. Leonilza, boa tarde. Sônia, boa tarde. Bruno Carvalho. O pessoal está chegando em peso aqui. Espero que vocês gostem desse tipo de comidinha, pessoal. Porque aquele acompanhamento, né? Top demais. Tem vezes que eu até como puro. E me diz aí. Deixe nos comentários. Como vocês gostam da maionese ou salada de batata de vocês? O que não pode faltar? Marinho, na minha, não pode faltar churrasco. Eu gosto de maçã. Não, mas hoje é totalmente diferente a nossa maionese. Então, maionese não tem, assim, uma regra. Você pode fazer, você pode reinventar, reinventar, que fica bom do mesmo jeito. Enquanto tá fritando o bacon ali, aqui nessa vasilhinha, eu vou colocar, olha só, gente. Coentro. Por que você puxou muito pra cá, querido? Vamos colocar aqui, gente. Olha. Usando coentro. Olha essa. Vou falar pra vocês uma coisa, viu? Eu não era de usar muito coentro, não. Mas agora... Que delícia. Tô amando, viu? Coentro. Salsinha. Eu tô vendo que você tá tirando aí com a faca. Tem quanto aí, mais ou menos? Uma colher de café? É, uma colher de café, uma colher de chá. Ou é a gosto mesmo da pessoa. É, também, porque... Porque eu vou fazer pouquinho, não é muito. Vou botar uma colherzinha aí de sobremesa. Ah, vou colocar um pouquinho de chimichurri. Ó. Aqui. Um pouquinho pra gente... Então, aqui tá a batata. Eu cozinhei com sal. E aqui o bacon, dessa vez, eu fiz em tirinhas. Geralmente, a gente faz... É... Quadradinho, né? Mas eu fiz em tirinhas. Hoje. E aqui, também, eu vou colocar... Olha, azeitonas, não pode faltar. Então, eu vou cortar ela assim, ó. Em quatro. Essa aqui, eu não vou cortar em quatro. Vou cortar em seis. Porque ela é maior. Deixa eu mexer o bacon aqui. A gente não pode esquecer. Essa gordurinha aqui é muito importante. Gordura de bacon. É saudável, tá, pessoal? Tem pessoas que falam que não é, não. Mas é, sim. Cheirinho bom. Né, filho? Muita coisa. Tá com fome? O quê? Eu acho que essa é a live mais tarde que a gente... Não, a gente já fez uma mais tarde. Essa é a segunda live mais tarde que a gente já fez. É. Depois, lá no Stories, mais tardinha, vocês vão ver o porquê que eu atrasei essa live. Por que do atraso? Dona Lene tá atrasando assim. Aí, Dona Lene vai mostrar lá por quê. Tá? É por um bom motivo. Aqui, ó. Vou cortar essa aqui também em quatro. Quatro. Um beiquinho crocantinho, né? Só que aqui... E vocês estão vendo que eu tenho bastante... Deu bastante gordurinha, né? Vocês estão vendo como que deu gordurinha? Você não botou nem um pouquinho, né? Não, não. Porque hoje eu coloquei na panelinha de... Como é que se diz? Anteaderente. E aqui, eu vou tirar um pouquinho dessa gordura, tá? Acabei tirando um porcão, né? Deixar aqui do lado. A gente aproveita pra outra coisa. Ó. Aqui, eu vou colocar a cebola, gente. Olha. Corta a cebola em quatro. Você usa... Esse pedacinho aqui. Uma cebola pequena, você corta ela em quatro. E usa aqui. Eu vou refogar a cebola. Vou refogar também, aqui, uns pimentões cortadinho em tiras. Junto aqui com o bacon, ó. Esse é o pimentão vermelho? Ou é aquele verde que tá quase... É... É aquele... É esse aí mesmo. Porque como o pimentão tá caro, o outro... Aí eu compro um assim que fica legal. Você refoga. Dá um susto na cebola. Pronto. Desliguei. Já dei o susto na cebola. Agora, ela vai passar pra cá. E já aproveita, Arthur. Enquanto eu ponho aqui, pega uma colher pra mamãe ali, por favor. Opa, pode deixar. Ó. Somente a colher? Só a colher. Cheirinho tá um absurdo, hein, pessoal? Boa tarde, Jineia. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Kelly Souza. Solange Alves. Beth Chalos falou assim. A minha salada de batata tem de tudo. Tomate, milho, azeitona, cheiro verde. Não pode faltar. Né? A gente põe... A gente... Põe o que a gente gosta, né, amiga? Eu sou assim. Eu acho que essa daqui vai conquistar você também. Agora vamos colocar a maionese. Uma. Duas. Três colheres de sobremesa aqui, de início. Se eu precisar de mais, eu coloco. Tomate. Aqui tem um tomate italianinho, tá? Picadinho, enquadradinho, sem semente. Italianinho, cortado, sem semente. Então, aqui, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos misturar. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa igual a mim, pessoal? A Edna Maria Nestoura falou que na vela não pode faltar maçã e uva passas. Ah, só que essa saladinha de batata aqui é feita diferente. Sim, eu que perguntei para o pessoal o que não pode faltar nas que eles estão acostumados a comer. E eu estou apresentando essa aqui para eles. Não, filho, eu sei. Só que eu estou falando que essa daqui eu estou fazendo diferente. Eu ouvi você perguntar. Sim, sim. Inclusive, você falou. Ah, a minha não pode faltar maçã. Aí eu falei o quê? Estou fazendo diferente. A maionese mesmo, né? A saladinha de maionese leva cenoura, né, pessoal? Não é? É verdade, leva. Então, essa aqui é de batata. Aí aqui por cima, antes a gente teres vindo que eu botei um pouquinho da gordurinha do bacon. E essa aqui por cima, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Ó. E vamos misturar aqui. Então, cozinhou a batata. Fritou o bacon. O pimentão, para quem tem problema de comer cru, tem pessoas que não gostam, né? Então, dá uma refogada. A cebola também tem pessoas que não gostam. Então, dá aquela refogada. Fritou o bacon com a própria gordura. A gordura é demais? Mas, tira um pouco e coloca... Igual você fez ali, né? Isso. Aí você pega e faz isso aqui, ó. Refoga o pimentão. Refoga a cebola. E depois vocês vêm e misturam. Olha que salada bonita, gente. Pessoal, não deixe de tentar fazer... Tentar não. Não deixe de fazer dessa forma. Não deixe de dar uma chance para essa receitinha aqui. Eu sei que cada um tem o seu jeito de fazer a salada. Igual a nossa amiga aqui falou. A Elaine. Ela falou assim, eu gosto de pôr a cebola crua. Eu também gosto desse jeito, Elaine. Fica crocantezinho, né? Bom pra caramba. Mas, se você der uma chance para essa aqui, eu tenho certeza que você vai me mandar uma mensagem lá no Instagram falando assim, Arthur, fiz aquela maionese. E olha, é muito gostosa. Não só você, mas as pessoas que estão assistindo aqui também. Essa daqui, pessoal, é porque tem... É para aquelas pessoas que não gostam de sentir o gosto da cebola. Né? Então, você pega e faz isso. Dá uma refogada. Tem criança que não gosta. Tem adulto também, né? Prontinho, ó. É diferente das minhas. Maioneses que eu faço. Eu gosto dela com bastante maionese. Hoje eu dei uma... Hoje eu dei uma... Modificada. A Edna Maria Nestor falou que o cheirinho está ótimo. Que está chegando lá. Está chegando? Vocês não sabem com o que a gente vai acompanhar essa maionese, né, mãe? Não é verdade. Fiquem aí para vocês verem. Hoje a batata está até al dente. Al dente não, não está desmanchando. Eu gosto quando a batata está cozida, tá? Al dente não. Mentira. Está cozida mesmo. Porque eu não gosto da batata crua. Prontinho. Levou uma pontinha de sal? Já tinha na batata. E o bacon também. A gordurinha do bacon. O bacon, sabe? Prontinho aqui. Bom, então agora o que eu vou fazer aqui? Vou tirar essas coisas aqui. Eu vou pegar um pedacinho do que... Eu vou montar um pratinho aqui para vocês verem com o que eu vou colocar. Então, eu vou montar aqui um pratinho. Deixa eu botar um pouquinho de cheiro verde aqui só para... Como é que se diz? Como é que o pessoal fala? Dá um tchan? É. O que vocês acharam? Está bonito para caramba. Deixa eu até tirar uma fotinha aqui para você montar um prato para a gente daqui a pouco. Bota assim, ó. Bem arrumadinho assim, ó. É que eu boto umas azeitonas aí também? Ou não precisa? Precisa não. Então tá. Então... E aí, gente? Comeriam essa maionese com o que? Carne assada? Churrasquinho? Macarrãozinho? Farofinha? Neide falou assim. Arthur, não está com fome não. Comeu panqueca. Isso foi na hora do café da manhã. A gente tem que comer três vezes ao dia, Neide. A aparecida falou que fez agora para o almoço. Ela colocou ervilha fresca. Está bom para caramba. Bruno Carvalho falou assim. Muito bom com churrasco, hein? Não é? Bom demais, Bruno. Aquela carne... Mal passada, assim. Vocês gostam de carne mal passada, né, pessoal? Não é só em grano muito também, não. Aquela mal passada para o ponto. Bem ciculenta. Com uma maionezinha, uma farofinha, hein? Mas, todavia, entretanto, olha com o que a gente vai acompanhar esse prato. Gilda falou assim. Concordo com Arthur. A Sônia falou assim. Voilá! Uma boa ideia com farofa e churrasco. Exatamente. E já já a gente vai repetir o que foi colocado aqui nessa receitinha. A Gina Maria Nestoura falou assim. Pode ser com um bife bem suculento? Pode. A Sueli falou assim. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Lene. Essa receitinha... Cheguei agora. A gente já vai repetir os ingredientes para vocês. Já vamos. Só vou preparar aqui. Maria Mirta perguntando. Moça, você gosta de maionese com maçã? Se eu gosto? Eu gosto. Com maçã, com passas. Pronto. Eu vou só montar aqui. É, minha filha. Pelo jeito, não é só gente que quer comer, não, né, filho? Não é? Pessoal abusado. Essas mosquinhas. Bom, pessoal, aqui está um pratinho. Opa, olha só. O que nós vamos acompanhar. Olha que maravilha. Quem está servido? Olha aí, pessoal. Quem está servido? O que nós temos aí, mãe? Nós temos pernil, farofa. Nós temos aqui uma farofa caseira. De cebola. Com carne. E temos aqui a nossa maionese, que foi bacon, com coentro, cheiro verde, tomate, salsinha, azeitona, azeitona, a cebola, e é isso. E a maionese e a azeite. Tá? Uma saladinha. Olha que beleza. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Viu, pessoal? Deixa eu cortar aqui. Vamos lá, né? Deixa eu cortar aqui. Se vocês fizerem receitinha de pernil, também tem, hein? Olha, gente. Eu acho que... Olha. Filomena falou assim, umas florzinhas de alface, hein? Menina, fala não. Olha isso. Que maravilha. Opa, opa, opa. O que vocês acharam? Gostaram? Eu achei top. Então, vamos aqui, então, degustar. Eu, morta de fome do jeito que eu tô, a essa hora no teu almoçado, gente, vou ser bem sincero pra vocês. Hora de degustar. Hum. 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 Ih, gente, tá vendo, né? Tá vendo, né? E não é só a gente que quer comer, né? Maravilhoso. Quer experimentar, meu filho? Ah, eu vou arrumar meu pratinho já. Se eu experimentar esse prato, eu vou comer tudo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. e aguardo vocês pra nossa próxima live. Pra nossa próxima live. Até enrolei, né? Pra falar, né? Hino falou que tá salivando. Agora um arrozinho. Hum. Olha isso aqui. Olha que salada. Hum. Hum. Top. Uhum. Beijo, gente. Tchau. Aguardo vocês na próxima, hein, pessoal? Façam, hein? Deixaram o like aí? Deixaram, né? Eu sei. É mesmo, mãe. Já pede, pede o like. Pede pra se inscrever, vai. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Deixa uma opinião a respeito aqui da saladinha. Tá bom? E é isso, pessoal. Não queremos mais do que isso, não. Não queremos vocês aqui sempre juntinho com a gente, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. E tenha uma ótima tarde a todos, tá? Tchau. Tchau. Tchau.